Repórter 10, oferecimento Sete Segue, trabalhando 24 horas por sua segurança. É, o Repórter 10 agora se conta aqui com os policiais da Força Tática do 5º Batalhão Consegue fazer a prisão de os indivíduos que fizeram um assalto. Eles tomaram aqui uma picape de assalto e aí eles fizeram aqui um arrasto, trocaram o tiro lá, atiraram no povo lá. Policial, como foi a prisão desses jovens? É, uma senhora se deparou com uma guarnição do sargento Ivan lá na Morada do Sol e informou que a picape, o ranger dela tinha acabado de ser tomado de assalto e passou a placa. É, e deu as características. É, momentos, é, alguns minutos depois, essa picape cruzou com a nossa viatura que estava na Presidente Kennedy, ali próximo do Parque Universitário. Então retornando, começamos a perseguição, o acompanhamento. Chegando, depois do Zobotani, chegando ali, depois do Zobotani, vinha dois veículos e um dos veículos se descontrolaram, ele bateu no veículo, se descontrolaram e houve lá a colisão. É informação que teve uma pessoa ferida, só que a outra viatura que vinha atrás parou para prestar socorro e nós seguimos. Mais à frente, eles por pouco não atropelaram uma criança, subiram na rotatória da Pedra Mole e só que o veículo dele já bateu na criança pela lateral, rodou, bateu na criança e a criança por pouco não matou as duas criancinhas. Foram os dois que estavam pilotando o carro? Era o de camisa branca. Camisa branca que matou a criança. Isso, os dois, né? Responsabilidade dos dois, por pouco matou a criança. Aí eles foram mais na frente, na curva da Praça da Pedra Mole, eles perderam o controle, subiram no meio-fio e rodaram a picape. Como a gente já estava muito próximo deles, houve a colisão. Chegou a bater, a nossa viatura ficou lá, abaixada. Outra guarnição chegou no apoio, está esperando lá a perícia. E já com o apoio de uma outra viatura, da viatura lá da Pedra Mole, do Sargento Cabral, prestou esse auxílio, agora nós trouxemos ele para cá. Tá aí, os dois indivíduos, uma arma de fogo, chegou a efetuar o disparo na nossa direção e pulou lá uma cerca e caiu no matagal. Aí foi recuperado uma quantia de 312 reais que estava na bolsa da mulher e mais alguns trocados. Tem mais aqui alguns trocados? Telefone e os pertences. Informação é de um policial que conversou com eles lá, na hora pegando o nome, alguns relatos, informou que a picape já estava encomendada. Só a picape já está encomendada. Ele não disse, ele falou, a picape não é para a gente, já está encomendada. Agora, para quem, eu não sei. Olha aqui o dinheiro da senhora, está aqui o dinheiro, uma arma de fogo. Olha só, eles atiraram mesmo, tudo deflagrado, a munição. Você perdeu o controle do carro? Era eu que estava dirigindo, não, senhor. Quanto tempo você rouba o picape para vender no Maranhão, como é que é? Quanto é que você ganha vendendo uma picape fora? Fala a verdade, é 10, 15 mil, é 5 mil, vocês vendem um carro desse? Quanto é que você vende um carro desse? Não, nada para falar, não, senhor. E tem passagem pela polícia? Não, senhor. Nunca foi preso? Primeira vez. Vocês foram violentos com a senhora? Não, senhor, ninguém foi violento, não. Vocês chegaram, como é que vocês falaram na picape? Ficando só a chave deles. Só a chave? Deve ser eles já do carro deles, sei lá, que eles bateram, já atirando na guarnição para tentar inibir a nossa, a captura deles, mais na frente. Qual o procedimento da polícia? Central de Pagrentes agora, com a Dona de Providencias. Então tá aí, a Força Tática, mais uma vez, a gente vai relatando. Força Tática, 5º Batalhão, Policial Augusto, Policial Magalhães, tirando de circulação dois indivíduos, perigoso, e a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10. Repórter 10. Oferecimento, 7 segue. Trabalhando 24 horas por sua segurança.